E aí, Renancio Produções, abençoado mesmo em paz, o pequeno abençoado, Renancio Produções Pai, estou aqui pra conversar contigo, te pedir perdão porque eu fui iludido O mundo me enganou e mudou falsos caminhos, viver assim já não faz sentido E hoje resolvi falar com o Senhor, meu peito entrou de que minha lágrima rolou E dentro da minha mente se passou para lembrança de um passado triste que não tive só bonança Mas quero relembrar que foi ao lado do Senhor, que minha vida totalmente se modificou Minha vida mudou, mudou 100% e hoje com o Senhor já não faço mais sofrimento Minha vida mudou, mudou 100% e hoje com o Senhor já não faço mais sofrimento Já não faço mais sofrimento Já não faço mais sofrimento Pai, hoje eu vim aqui pra conversar contigo, te pedir perdão porque eu fui iludido O mundo me enganou e mudou falsos caminhos, viver assim já não faz sentido E hoje resolvi falar com o Senhor, meu peito explodiu e minha lágrima rolou E dentro da minha mente se passou para lembrança de um passado triste que não tive só bonança Mas quero relembrar que foi ao lado do Senhor, que minha vida totalmente se modificou Minha vida mudou, mudou 100% e hoje com o Senhor já não faço mais sofrimento Minha vida mudou, mudou 100% e hoje com o Senhor já não faço mais sofrimento Minha vida mudou, mudou 100% e hoje com o Senhor já não faço mais sofrimento Minha vida mudou, mudou 100% e hoje com o Senhor já não faço mais sofrimento Minha vida mudou, mudou 100% e hoje com o Senhor já não faço mais sofrimento Minha vida mudou, mudou 100% e hoje com o Senhor já não faço mais sofrimento Minha vida mudou, mudou 100% e hoje com o Senhor já não faço mais sofrimento Minha vida mudou, mudou 100% e hoje com o Senhor já não faço mais sofrimento Minha vida mudou, mudou 100% e hoje com o Senhor já não faço mais sofrimento